Fala com o Matheus, tudo tranquilo? Então mais um vídeo aqui da nossa playlist de educação financeira que vocês sempre me pediram pra fazer uma playlist aqui, então se liga cara, se liga aqui que vai ter muito conteúdo aqui na nossa playlist, se você não tá inscrito no canal se inscreve agora, guerreiro, se inscreve agora, já deixa o seu like porque nesse vídeo eu vou falar sobre o que é investir, né? Talvez você ache que isso seja uma coisa muito simples, ah, eu sei o que é investir, tá? Mas fica ligado que eu vou trazer uma visão de repente um pouco diferente daquela que você tem. Então se inscreveu no canal? Deixou o like? Faz isso aí, guerreiro, senão vai dar má sorte, hein? Agora a gente vai falar sobre o que é investir, tá? Por quê? Porque eu percebo que muita gente tem uma visão de que investimento é investir no mercado financeiro então quando a gente fala em investir, logo vem na cabeça de muita gente o quê? Ações, renda fixa, renda variável, fundos de investimento, fundos imobiliários Então isso é uma forma de investir, só que existem N formas de investir, muitas formas de investir Quando você compra um terreno, você tá investindo? Você tá investindo Quando você abre uma empresa, você tá investindo? Você tá investindo Quando você, de repente, investe numa empresa de um tio ou de um primo seu, uma economia que você tem, você ajuda ele Você é um investidor anjo, né? Que a gente chama Você tá investindo? Você tá investindo Quando você compra um livro que vai te ajudar a passar num concurso Ou quando você faz um curso que vai te ajudar em alguma coisa A ser promovido no seu trabalho, a ganhar um aumento salarial Você tá investindo? Você tá investindo Então investimento, pessoal, é um termo mais amplo É um termo muito mais amplo Não acho que o investidor é só aquele trader, aquele cara que mexe na bolsa Não! Investir, na minha concepção, é gerar mais valor Então quando eu tô lendo um livro, eu tô investindo Eu tô investindo em quem? Em mim, na minha educação Quando eu tô economizando um dinheiro pra, de repente, estudar e investir no futuro em alguma coisa Eu tô investindo, cara! Eu tô poupando pra investir no futuro Isso é investimento, tá? Quando eu tô fazendo uma corrida na rua, né? Eu tô investindo, eu tô investindo na minha saúde, tá? Então investimento, leve esse conceito pra sua vida Investimento é qualquer coisa que agregue valor Que gere mais valor do que o que existe, tá? Quando você tá correndo, você tá melhorando a sua saúde Quando você tá investindo em uma empresa Quando você tá comprando uma ação Quando você tá comprando um terreno Você tá agregando valor a algum tipo de coisa, tá? Então investir é isso, tá? Então assiste esse vídeo, tá? Explica pra mim aqui nos comentários Se você concorda, o que você acha dessa minha visão sobre investimento, tá? Qual que era, de repente, se você tinha uma visão diferente dessa minha, tá? Deixa aqui nos comentários E vai correndo ver os outros vídeos que eu tenho aqui na playlist Tranquilo? Vou trazer muito conteúdo sobre educação financeira pra vocês Porque eu acho que é fundamental É muitíssimo importante que você aprenda A gerir bem o seu dinheiro Pra que você seja uma pessoa próspera Seja uma pessoa que tenha condição De dar uma boa qualidade de vida pra sua família Uma pessoa que tenha a capacidade De viver uma vida plena Beleza? Fera a missão Não esquece de curtir o vídeo E até a próxima Tchau, tchau Tchau